Esporte Livre é aqui na sua TV, Libertada L, a TV que respeita você, a TV de todos os esportes. Estamos chegando com o placar esportivo do futebol, amador, área pré-quense e de toda a região. Desde o final de semana, muitos gols. Os artilheiros estavam realmente com sede de gols. Vamos ao placar dos jogos, oferecimento de Araplay e Ara Telecom TV. Destaque, impressão digital e ao filme celular, a melhor que há. Já deixe seu like, se inscreva em nosso canal na TV Libertada L no YouTube e siga o nosso Instagram no portal São... Vamos lá, placar dos jogos? Agora sim! Esporte 4, Vila Real do Bosque 3. O Bairro de Munique do Bosque venceu outro esporte por 4x1. O Intracional do Canaã venceu o K10 por 4x2. O Amigos do Herto venceu de goleada o Campinense 7x1. O Independente do Poçano venceu a equipe do Pobrini da Pirucaba por 6x3. O Esporte Cangadu, nosso amigo Jadilson, venceu os parceiros por 2x1. O Falco, Falco Fadamento, abraçando aí toda a rapazinha do Falco, perdeu para a equipe do Confiança por 4x1. E com esse jogo, após esse jogo, o Falco encerrou as atividades deste ano. Só volta em 2024 com força total. O Falco volta aí toda a equipe. O Luxura, alô João, aquele abraço. Obrigado João pela colaboração. O Luxura empatou em 3x3 com o Cana Brava. O Cruzeiro do Vale venceu a equipe do Américo por 2x1. O Titus Bar venceu também. O Titus Bar venceu o Corinthians Primavera por 5x4. Titus Bar 5, Corinthians Primavera 4. O seu amigo Sandro perdeu aí para o Titus Bar. O São Paulo empatou em 1x1 com o Bola Murcha. São Paulo 1, Bola Murcha também 1. O Fosso Jovem do Planalto, nosso amigo Seu Zé do Churrasco, perdeu para a equipe do Chapecó por 2x0. Com este resultado, o Chapecó foi o campeão do torneio lá no gol de placa. Parabéns pelo Chapecó. E também para a equipe do Fosso Jovem do Planalto, nosso amigo Seu Zé do Churrasco. Os Porradões venceu a equipe do Manchester da Mata Lipa, 6x2. O Bahia do Boço Sérgio, nosso amigo Grilo, empatou em 1x1 com o Esquadrão. Aí um abraço para toda a rapaziada do Bahia do Pro Sucesso. Aquele abraço. O Nacional da Canafistra meteu a maior goleada da rodada. 8x0 no Paissandu do Jardim Tropical. O Nacional da Canafistra, 8x0 no Paissandu do Jardim Tropical. 0x0 na maior goleada da rodada. A Portuguesa da Baixada perdeu para o Ministro da Vida por 2x1. O Leandro Vidros empatou em 2x2 com o Maganes. O Edorado perdeu para a equipe do Senador por 2x1. O Arsenal da Canafistra também empatou 2x2 contra o R.A. Palmeiras. O Bragantino empatou também 1x1 com o Manchester do Manoel Teres. O Flameguinho do Cate Tudo, do Samirinho de Boa, recebeu a falta da equipe do Grêmio da Boa Vista. Placar final, segundo quadro. 1x0 para o Flameguinho. O primeiro quadro também venceu por 2x0. Agora vamos o placar dos jogos da semifinal da 4ª Copa Panadeira 2023. Abraçando o Ricardo e toda a rapaziada. No campo 1 tivemos Atoneio 5, Goiás 0, Azulão 2, Manchester City 1. Abraçando aí a toda a rapaziada da 4ª Copa Panadeira semifinal. A TV que respeita você, a TV de todos os esportes. Amadorismo é aqui na sua TV Liberdade AL. Direção Geraldo e Priscila Anacleto. Conheção técnico, Gabriel Spide. Aqui no apoio técnico, Tavi Ferris. Só vou ler aqui para você. Futebol amador é aqui na sua TV Liberdade AL. A TV de todos os esportes. A TV de todos os esportes.